Olá, na entrevista de hoje queremos conversar com você sobre a nossa passividade, esse jeito brasileiro de ser e delegar coisas, de olhar muito para o umbigo e quando mesmo no meio da crise, dessas questões que a gente vê na rua, vê nos jornais, vê na televisão e vê no rádio, a gente não se mexe. Onde estão presentes os conceitos, as origens, da gente entender por que que somos tão passivos? Para conversar sobre isso, nós estamos com o professor de ética, sociologia aplicada e psicologia social da Instituição Toledo de Ensino, AIT, aqui de Bauru, o Fauzi dos Santos. Ele começou há um tempo com um grupo de estudo sobre corrupção e jeitinho brasileiro. Sim, nós vamos falar sobre o nosso jeitinho de querer arrumar as coisas, mas com o Fauzi aqui, tentar contribuir com você na compreensão das raízes sociológicas, históricas e culturais desse nosso jeito de ser. Fauzi, obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a você, Nelson, a TV Câmara e todos aqueles que acompanham a gente pela TV. Vamos falar dessa origem. Vocês começaram com um grupo, que é interessantíssimo, porque não estamos falando aqui de grupo, porque nós estamos exatamente combatendo a ideia de individualismo, de se preocupar com as relações coletivas. Como surgiu essa ideia? Nós temos um projeto, Nelson, na AIT, que é o café.com filosofia. Esse projeto já tem dois anos, já acontece há um bom tempo, e ele se propõe a trazer temas da atualidade para serem discutidos com a população de uma forma direta, simples e não tão acadêmica. E, no ano passado, criamos um tema sobre corrupção, que se chamava, na ocasião, Corrupção e o Jeitinho Brasileiro. E deu tão certo, teve tanta participação popular, que surgiu, a partir daí, a ideia de um grupo de estudos específicos sobre corrupção. A ideia originária é não que não seja menos importante, não discutir somente desvios e fatos em si, mas tentar compreender esse horizonte nas nossas raízes? Exatamente. Nós já estamos um pouco saturados de ouvir no noticiário diário fatos e mais fatos que envolvem a questão da corrupção, não é verdade? Agora, um debate um pouco mais sóbrio, aprofundado, acadêmico, que discuta a questão da corrupção desde as nossas origens, quanto o povo, isso pouco se faz. Então, nós, dentro do grupo, trouxemos vários autores brasileiros, vários intelectuais brasileiros, com os seus textos próprios, que não discute diretamente a questão da corrupção, alguns textos sim, mas discute a formação do povo brasileiro na sua identidade. E é aí que estão as grandes questões, como, por exemplo, os vícios, daquilo que nós podemos chamar de Jeitinho Brasileiro, a questão do homem cordial, a questão das raízes do patriarcado e assim por diante. Então, essa é a tentativa, um diálogo sóbrio, de aprofundamento, sobre a formação do povo brasileiro. Se a gente compreende quem somos, os nossos origens, isso nos ajuda no horizonte a tentarmos modificar, quem sabe, ou soltar embriões para modificar essas relações no dia a dia. Então, vamos a algumas contribuições para quem nos acompanha pela TV Câmara. A obra que eu sei que vocês usaram nesse grupo de estudo, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Do que estamos falando das nossas raízes nessa obra? Estamos falando de uma obra clássica, no que diz respeito ao estudo do povo brasileiro. Eu até digo para os meus alunos brincando, olha, vocês não devem morrer sem antes ler Casa Grande e Senzala. Por que essa obra é tão grande, é tão importante? Porque quando Gilberto Freire escreveu Casa Grande e Senzala, ele tinha uma pergunta, quem somos nós, enquanto povo brasileiro? Ele estudou fora do Brasil, Nelson, é muito interessante, que uma das primeiras questões colocadas por ele foi a seguinte, quando você perguntava a um francês lá, onde estudava fora, o que é ser francês, o indivíduo sabia, definiu o que é ser francês. Quando perguntavam o inglês, o que é ser inglês, definiu o que é ser inglês. E quando foi feito o questionamento, quem é o povo brasileiro? Ele teve dificuldade em explicar o que é ser brasileiro. Daí ele começou a juntar um monte de material, vários materiais, fazendo pesquisas em várias regiões do Brasil e criou essa obra Casa Grande e Senzala. Nós estamos falando aqui das raízes do patriarcado? Estamos falando aqui, entre outras coisas, das raízes do patriarcado, que segundo Gilberto Freire, é uma das marcas nossas enquanto brasileiros, que é a questão da figura do homem, a figura do patriarca dentro da Casa Grande. É interessante que ele começa a desenvolver as raízes do patriarcado brasileiro dentro do Brasil Colônia, com a construção da Casa Grande, que é o símbolo do poder. A Casa Grande não é simplesmente um prédio, mas ela é o símbolo do poder, da autoridade do patriarca. E é muito interessante que ele vai dizer que, depois do ciclo do açúcar, entra o ciclo do ouro, entra o ciclo do café, e várias casas grandes são construídas em várias regiões do Brasil. Então, a Casa Grande não é um símbolo somente presente lá no início da colonização. Não. Ela se espalhou pelo Brasil inteiro. Mas o mais importante é a figura do homem como sendo aquele ser que sintetiza em si o poder de comando de tudo que acontece. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, qual que era o dia a dia de um senhor dentro da Casa Grande? Ele tinha duas funções. Primeiro, ficar deitado na rede durante uma boa parte do dia na varanda, dando ordens ao capataz para que ele repassasse aos escravos, e segundo, copulando com as negras dentro da Casa Grande. Uma vez que a Siná, que é a senhora, ela era, na verdade, uma mulher que vivia num cárcere privado. Uma coisa que poucas pessoas sabem. A gente tem uma visão romântica do patriarcado dentro das novelas, que aquela Siná bonita, aquela mulher que tem poder, não é bem isso, não. Ela é subjugada. Ela é subjugada justamente pelo poder do homem. Inclusive, não é dada a ela a liberdade de circular fora da Casa Grande, ir à cidade sozinha. Veja, todo esse poder de controle do homem sobre o corpo da mulher e sobre o espaço geográfico onde ele está inserido, sintetiza o poder da política brasileira, onde existem figuras específicas. E, olha, vamos refletir. Famílias, cidades pequenas, você encontra isso com uma força muito grande. Famílias específicas que têm o poder dentro daquela cidade. Aliás, uma transferência ainda bastante real nos municípios pequenos, eu vim de um município bem pequeno, de quatro ou cinco sobrenomes que vão se revezando, quando muito, no poder. Exatamente. Isso é um dos resquícios do patriarcado. Porque o patriarcado é justamente aquela ideia de que alguém deve me proteger. Eu, enquanto cidadão, sou um zé ninguém. Ah, eu trabalho no cotidiano, não tenho formação, isso não é para mim. Então, eu acabo delegando, Nelson, a uma figura, seja ele um coronel, seja ele um médico, seja ele um médico no sentido assim, aquele indivíduo que sintetiza poder, não um médico em si, não é isso que a gente está dizendo aqui. Claro. Mas um professor, que se torna importante, acabamos abdicando o nosso direito individual de governar, de fiscalizar, e delegamos a uma figura como essa, a figura de ser salvador da pátria. Para fazer um parêntese com a nossa realidade, tocar, de certa forma, no sentido positivo da ferida, a cidade acha que tem dor. Nós estamos em uma cidade de porte médio, mas isso é bastante presente nas nossas relações de força institucional e política. Exatamente. E olha, isso, na verdade, se dá no cotidiano. Nós falamos dentro da esfera política, já que é um dos nossos grandes interesses aqui no debate, mas você vai perceber que isso se dá dentro das nossas famílias. Por exemplo, a subjulgação da mulher em relação ao homem. Isso tem raízes, podemos falar isso em relação ao mundo, tá? Mas vamos falar especificamente de nós, brasileiros, que é o que importa. Falando de povo para povo. A subjulgação da mulher em relação ao homem, dentro das famílias, que faz com que a mulher, por exemplo, só sirva para o prazer masculino, cuidado dos filhos e cuidado da casa, tem raízes justamente ligadas à questão do patriarcado. Inclusive, o homem fala, não, eu sou o chefe do lar, e eu que comando isso aqui, eu sou o pilar. Sem esse pilar, a casa desmorona. Isso já foi desconstruído há muito tempo. Você tem hoje mulheres, por exemplo, que elas comandam a família, comandam os filhos, e muito bem, obrigado. Sem a necessidade da figura do homem. E depois também, como a gente está falando, isso se dá na esfera política. No momento em que você tem certos figurões dentro do Estado brasileiro, que seja porque ele faz algo que todo mundo deveria fazer e não faz, por vários motivos, seja a falta de condições educacionais, que não formou bem o indivíduo, seja justamente pelo comodismo, colocamos as pessoas como figuras, como se fossem salvadores da pátria. Eu vou citar aqui, por exemplo, o juiz federal Sérgio Moro. O papel que ele desempenha e a admiração que ele tem por nós brasileiros. Mas espera aí, Nelson. O Sérgio Moro não está fazendo aquilo que qualquer brasileiro deveria fazer? Quer fiscalizar? No sentido estrito, ele está cumprindo a sua obrigação. Cumprindo a obrigação dele. Quando o ex-ministro Joaquim Barbosa, por exemplo, assumiu lá a função de investigar e a questão do mensalão, inclusive, quando ele saiu, o pessoal estava cotando para ser presidente. Veja, nós brasileiros, esse é o problema. Nós sempre esperamos que surjam figuras para resolver os grandes problemas e conflitos do Brasil. De certa forma, não dá para não comentar. Essa ideia de delegar e escolher salvadores da pátria não aconteceu com o Luiz Inácio Lula da Silva por identificação, no outro sentido? Com certeza. Não somente o Luiz Inácio Lula da Silva, mas você pega, por exemplo, a figura de Getúlio Vargas. Se você chega nas pessoas mais idosas, bem mais idosas, e pergunta de Getúlio, há, inclusive, uma certa identificação. Ele é chamado pai dos pobres. não tirando a importância que ele teve, principalmente no processo de industrialização no Brasil, mas foi uma ditadura. Fazendo o recorte para algum desavisado, nós estamos fazendo julgamento de mérito sobre a figura, de onde ele é servido. Nada, nada. Estamos fazendo relação com o nosso processo de raiz cultural e histórica. Exatamente. O que nos importa é mostrar que sempre delegamos a figuras públicas a tarefa de assumir e resolver os grandes problemas e conflitos da sociedade brasileira. Quando, na verdade, Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, vai dizer que essa é uma das grandes máculas de nós, enquanto brasileiros, de não nos tornarmos uma nação de fato. Eu ia perguntar sobre isso. Então, somos nação ou somos povo com essas raízes? Há uma discussão muito acalorada em torno disso. No senso comum, somos nação. Vivemos uma democracia, etc. Mas, no sentido antropológico e sociológico, existem autores que discutem e questionam a questão de nação. Para um país se tornar nação, deve existir dentro desse país políticas públicas de inclusão, de emancipação, que garantam o mínimo ao povo as garantias de saúde, saneamento básico, moradia, e assim por diante. É preciso, é necessário, existir uma emancipação da população em torno de algumas identidades próprias que identifiquem esse povo. Em nós brasileiros, isso é um pouco complicado. Isso se dá pela miscigenação, isso se dá, que é algo muito positivo, pelo sincretismo religioso, que é a nossa riqueza, mas, por outro lado, nas questões de identidade, que diz respeito justamente à criação de um discurso que oriente o futuro do Brasil, acaba se dispersando, pulverizando esse tipo de discurso. Então, Nelson, não é um consenso entre todos os intelectuais a ideia de nação. Somos um povo, somos um país, mas nação, no sentido estrito da palavra, há quem diga que precisamos crescer muito para chegar a esse nível. Nessa mistura, para emprestar um recorte do bate-papo que vocês estão fazendo, de que forma Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, nos ajuda nesta conversa aqui? Olha, o Sérgio Buarque de Holanda, ele escreve Raízes do Brasil e cunha ali um conceito que é o conceito de homem cordial. Esse conceito, inclusive, ele é mal interpretado por nós, porque o homem cordial pode ter uma conotação positiva, e tem realmente uma conotação positiva. Se o telespectador, e você, Nelson, lembra bem, somos reconhecidos internacionalmente como um povo cordial, um povo que acolhe bem, um povo que possui muita fraternidade. Só que, quando o Sérgio Buarque escreve Raízes do Brasil e coloca esse conceito do homem cordial, ele coloca no sentido negativo. E eu vou te explicar por quê. A primeira alusão é a seguinte, o homem cordial é o homem que é mais coração do que razão. É o sinônimo de cordeirinho embutido no meio? É, tem a ver com isso mesmo. Nós, enquanto povo, somos um povo muito coração, afetado por questões de fraternidade, questões individuais, e quando ele diz que somos muito mais coração do que razão, significa que temos um certo, uma certa aversão à hierarquia, à formalidades. Então, somos muito de bater nas costas, de chamar de compadre, de ter essa amizade, essa proximidade. mas, em nós, isso também sintetiza duas coisas, ou amamos de uma forma melosa e doce, ou, ao contrário, odiamos de uma forma violenta, ao ponto de, por exemplo, um dado acontecimento, como um assalto, por exemplo, levar os indivíduos, quando pegam o criminoso, quererem linchá-lo. Essa coisa de ser mais coração do que razão, significa que nós temos dificuldade de controlar as nossas próprias emoções, os nossos próprios instintos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, é que como somos muito afetuosos e dados ao bom trato, e não gostamos tanto de hierarquia, trazemos essas relações individuais que acontecem dentro das nossas casas, com os nossos parentes, com as pessoas próximas de nós, para a esfera pública. Então, esses interesses individuais que servem a uma família, a um grupo, etc., acabam sendo passados, dentro da esfera pública, para as questões coletivas. A ideia do compadrio. Exatamente. Quando as questões individuais se tornam muito mais importantes do que o interesse público, o interesse coletivo. E aqui, entre nós, a corrupção não começa por aí? Quando os interesses individuais, seja de uma família, seja de um indivíduo, seja de um grupo político, se tornam muito mais importantes do que os interesses públicos. E esta é a grande questão colocada por Sérgio Buarque de Holanda, na questão do homem cordial. Porque esse homem cordial, ele cria meios extraordinários para conquistar coisas que, por vias ordinárias, hierárquicas, legais, ele, não que não conseguiria, mas demoraria muito mais tempo para conseguir. Aí temos, para fazer uma colocação, temos o jeitinho de um lado de cá e a carteirada do lado de lá. Exatamente. Aqui que entra a questão do jeitinho brasileiro. Que, antropologicamente, eu vou dizer para você que tem uma conotação positiva, porque, por exemplo, o jeitinho brasileiro está ligado à criatividade. Claro. de se virar. Eu cresci, por exemplo, em uma família muito tradicional, onde eu fazia meus brinquedos. Fazia meus brinquedos. Eu brincava, eu criava carrinhos de carretel. Essa criatividade, que é própria do jeitinho brasileiro, não tem dinheiro para comprar o brinquedo, a gente acaba inventando. Altamente positiva. Agora, há uma outra conotação. O jeitinho brasileiro também pode se sintetizar como um meio, de formas extraordinárias, conseguir coisas que, por vias ordinárias, também não conseguiria. Por exemplo, cortar uma fila, descer para o litoral pelo acostamento, enquanto você tem o engarrafamento. Ou seja, você buscar burlar a lei para conseguir pequenas coisas. Bom, mas não estão aí as raízes da corrupção? Então, no mínimo, é um vício. Já que a gente está falando de raízes, só para pontuar uma questão histórica e sociológica, de que forma tem o peso nessa mistura toda da origem nossa, de Tomé de Souza para cá, do português em si, do jeito português de ser, e depois dando um salto histórico do jeito afetuoso do negro africano nessa mistura. Olha, é uma bela pergunta essa aí, Nelson. Primeiramente, é o seguinte, temos que reconhecer que o homem cordial, ele não nasce por si só pelo brasileiro. ele tem influência portuguesa e tem influência principalmente, segundo o Sérgio Buarque, da cultura africana. O africano por si só é um povo, são povos, não podemos falar povo, são povos, são nações com extrema subjetividade. Festejam, dançam, vivem em pequenas comunidades. Quando esses negros vêm para o Brasil e aqui se misturam com índios e com portugueses e formam essas várias identidades do povo brasileiro, grande parte dessa doçura própria de ser do negro começam a formar a personalidade do povo brasileiro. E é muito interessante que até a nossa própria língua, o português do Brasil, é uma língua doce, é uma língua falada com as palavras totalmente envolvidas por afeto. Quer ver um exemplo? Os nossos diminutivos, menininha, essa coisa carinhosa que nós temos, essa forma doce. Se você pega o português de Portugal, é uma língua dura, são palavras duras, secas, nós não. Isso vem de onde? Vem do afeto. E o afeto vem de onde? Vem da ama de leite negra, vem da convivência do branco com 10 milhões de negros que entraram durante todo o processo de tráfico de grego no Brasil. Então, assim, realmente, Nelson, o homem cordial tem raízes nessa mistura multiétnica e miscigenada. E essas questões todas nos trazem a refletir no conceito de corrupção, moral, formação de ética do ponto de vista das nossas raízes, na mistura de confundirmos a relação entre público e privado em muitas das nossas ações? A grande questão aqui nem é a mistura em si, mas é a questão da informalidade que se cria em torno das nossas relações. O avesso à hierarquia, essas questões? Por quê? Politicamente, a gente pode dizer, até por uma base educacional podemos dizer, há um autor chamado Florestan Fernandes que ele vai discutir justamente isso, ele vai dizer assim, no Brasil nunca houve uma revolução de fato, sempre aconteceram revoluções pela metade, mas como assim? Você vai me perguntar. Onde estava o povo nas grandes datas das grandes revoluções, como por exemplo a proclamação da república em 1889? O povo estava lutando para sobreviver. Quem foram os republicanos que levaram o fim do período do império e o início da república? Bom, foram filhos de burgueses e burgueses, na sua grande maioria, que foram para a Europa, tiveram contato com o positivismo, tiveram contato com os ideais de libertação e de autonomia do sujeito e trouxeram essas ideias para cá e criaram todo um movimento revolucionário. Bom, se o povo nunca participou de fato das grandes decisões do Brasil, justamente porque estava lutando para sobreviver, não podemos dizer que houve de fato a construção de uma cultura cívica no Brasil. O que é cultura cívica? É quando o indivíduo realmente se preocupa com aquilo que é coletivo. Somos bons, Nelson, naquilo que diz respeito aos nossos interesses individuais. Faz um buraco na frente de casa. Exatamente. Tem um conceito que eu uso muito que no jornal todo mundo quer feira livre, semanal e permanente, menos na frente de casa. Menos na frente de casa. Falte água na sua casa para você ver, para você tomar banho. Você vai para a rua, você grita, não é verdade? Agora, seja o buraco tampado, ou seja, a água, volte a água para a sua torneira. A maioria das pessoas tende a parar aí a sua indignação. Ou seja, o coletivo ou o outro bairro, por exemplo, que ainda continua sem água já não é o meu interesse. Já não se torna interesse. Então, eu gostaria que todos entendessem o que é o conceito de cultura cívica. É quando você se preocupa com aquilo que é coletivo. Você se sensibiliza com aquilo que é coletivo. E aí, há uma outra conotação, um outro conceito. Ter conhecimento do que é certo e errado não basta para você fazer o certo. Por exemplo, todas as pessoas praticamente sabem que jogar lixo no chão é ruim. Prejudica o meio ambiente, prejudica o bem-estar social, mas por que grande parte das pessoas jogam lixo no chão? Bom, jogam lixo no chão porque as pessoas não servem parte daquele espaço. Não existe investimento afetivo. E investimento afetivo é o que leva à cultura cívica. Por exemplo, Nelson, ninguém joga lixo dentro de casa, ninguém coloca o pé na parede de casa. Por quê? Porque aquele é teu espaço. Existe um investimento afetivo, um afeto em torno daquele espaço. Isso talvez estaria então contribuindo aqui já colocando uma outra obra como objeto de vocês de Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido. Se tem sentido da gente pensar ou colocar para quem está em casa de por que depredamos tanto espaços e equipamentos públicos então? Totalmente, porque quando o indivíduo não se vê parte do meio onde está inserido, esse indivíduo não luta pela preservação, pela manutenção e pelo aprimoramento daquele espaço. Eu acho que é muito cara nós, já que você citou o professor Paulo Freire na obra Pedagogia do Oprimido, porque acabamos por reproduzir modelos que nós mesmos criticamos. Por exemplo, se o telespectador e você se perguntam assim, por que não muda? Por que a gente governa após governo, algumas melhoras, umas bolhas de crescimento acompanhado por uma crise, uma regressão e isso parece que tem a ver com a própria história do Brasil. Por que essa reprodução? O problema não está no governo, o problema não está no partido X ou Y. Onde está o problema? Está em nós, está em nossa formação, está em nosso caráter. E aí, eu lembro uma história do professor Paulo Freire, que ele coloca nesse livro Pedagogia do Oprimido, que é a seguinte, imagine uma pessoa, um homem, que nasça dentro de uma fazenda e seja desde pequenininho cutelado pelo patrão. Seja oprimido, receba juras de morte, apanhe, passe fome, cresça nesse ambiente violento. Agora imagine esse indivíduo crescendo e se tornando o capataz da fazenda. E ele começa a agir da mesma maneira ou até pior com os outros empregados da fazenda. Psicologia social explica isso. Muito. A repetição. A repetição. Bate, faz juras de morte, oprime. pergunta o professor Paulo Freire, ele não deveria fazer diferente? Ele não passou na pele o que é ser oprimido? Ele é mau? Por que ele repete se ele sabe que a dor é dura na carne? Exatamente. E aí é, ele é mau? Claro que não. Ele apenas reproduz o modelo de liberdade que ele possui. Por isso que o professor Paulo Freire vai afirmar, cuidado brasileiro, porque todos nós carregamos dentro de nós um oprimido, mas também o germe do opressor. Quando você não tem poder, e aqui entre aspas, quando a gente é um zé ninguém, quando é pequenininho e recebe ordem, a gente abaixa e fica ali bonitinho. Agora, quando você cresce e se torna um professor, por exemplo, ou um médico, ou um policial, você estufa o peito e diz, com quem você pensa que está falando? Você está falando que a gente perpetua a violência pela história da opressão? da história de opressão e por modelos viciados do que é ser livre. Não existe um modelo inato que nasça com você do que é ser livre. O conceito de liberdade é um conceito subjetivo e cultural que é desenvolvido a partir do tipo de educação que você recebe, a partir das experiências que você vive e a partir disso que você cria o seu caráter e esses modelos. Então, quando esse indivíduo estufa o peito que diz, com quem você pensa que está falando é esse opressor introjetado nele que se manifesta por meio da fala. Aí diz o professor Paulo Freire, há que se criar um modelo do que é ser livre no Brasil e esse modelo só é desenvolvido por meio da educação porque a educação é o único meio de fomentar uma virtude de fato do que é autonomia e liberdade. Mas aí você está falando também de repensar o produto da nossa formação educacional para investir no conceito afetivo de valores. Exatamente, porque enquanto formos mais coração do que razão e levarmos nossas questões privadas para os interesses coletivos onde devem ser respeitadas as hierarquias devem ser respeitadas as leis e doa quem doer deve ser feito o que deve ser feito nós ainda continuaremos patinando num tipo de patriarcado de coronelismos onde esperamos por algumas pessoas algumas personalidades que resolvam aquilo que todos nós enquanto brasileiros devemos resolver. Para fechar o nosso raciocínio por isso criamos ou apostamos tanto em super-heróis na história. Por isso mesmo um dos grandes problemas do brasileiro é a questão da memória nós não temos inclusive uma educação que introjete em nós a nossa própria memória de povo do que somos essa discussão que estamos fazendo aqui é uma discussão de escola mas além da escola é uma discussão de família é pai e mãe sentando com o filho e com coisas muito simples falar das suas raízes falar da raiz familiar falar dos seus antepassados falar dos seus avós falar dos seus bisavós falar de tudo que eles passaram para chegar até essa pessoa até esse filho ele na verdade é o fruto da síntese de toda uma história daquela família a questão intergeracional dentro da questão comportamental humana tem profundas raízes tem o Nelson porque o que a criança adquire por meio disso raízes raízes a ideia de pertencimento e quando você cria raízes e a ideia de pertencimento você acaba por amar aquilo que você é você acaba por amar a sua família a preservar a memória de sua família agora leve isso para a esfera pública um povo que conhece a sua história é um povo que se torna otimista é um povo que começa a amar os seus grandes símbolos e é um povo que não vai começar mais a ver em figuras x ou y a salvação do mundo mas ele se torna o protagonista você está entendendo? ele se torna o dono de si mesmo ele se torna o dono do seu próprio discurso é isto que falta a nós enquanto brasileiros tem orgulho do que somos basta você ver Nelson aquilo que vem de fora muitas vezes é muito mais importante do que aquilo que nós produzimos aqui tanto de casos não faz milagre exatamente surge até esse tipo de ditado popular e ao contrário enquanto nós tivermos vergonha do que somos vamos continuar ainda servindo aos outros sabe trazendo modelos educacionais de fora tudo bem eu sou educador sei que existem muitos modelos importantíssimos mas nós temos que ouvir os nossos intelectuais os nossos textos a leitura dos nossos textos a leitura do nosso mundo a partir do século XVI porque enquanto olharmos para o Brasil somente do fato por ele mesmo julgando o partido x ou y ou endeusando a figura pública x ou y a gente vai continuar patinando e isso vai ser histórico usando outro ditado provocativamente no sentido positivo água mole em pedra dura tanto bate até que fura continuamos discutindo vamos continuar discutindo esse tipo de questão eu se tivesse que pedir ao telespectador e às pessoas eu diria o seguinte tente participar de grupos dentro da sua comunidade crie realmente grupos de discussão para debater essas questões por exemplo esse grupo de estudos que nós temos na IT ele é um grupo aberto à comunidade ele não é um grupo para acadêmicos para universitários tanto se é verdade que nós temos muita gente da comunidade que vai e frequenta sabe os encontros sempre acontecem a cada 15 dias aos sábados das nove às onze da manhã e nós temos lá universitários mas temos já profissionais temos jornalistas temos assistentes sociais temos pessoas da comunidade que lidam com crianças e etc e tal que vão para quê vão angustiadas a gente vê os relatos das pessoas que participam do grupo isso é bom isso é muito bom angustiadas com a situação atual e tentando buscar meios de resolver se não resolver pelo menos administrar no seu espaço no seu microcosmos aquilo que ele vê como errado Fauzi muito obrigado por ter contribuído conosco com essas questões aqui que essas discussões todas ganhem conquistem pessoas do outro lado e eu já deixo um convite aqui no ar para falar da questão do nosso papel de formação a partir da igreja religião nesse processo histórico depois passando pelo catolicismo protestantismo sim vamos discutir as nossas raízes exatamente inclusive esse tema de relação entre a formação do brasileiro com as questões religiosas é tema para um outro debate não é verdade que eu particularmente gosto muito e eu acho que a gente pode contribuir bastante e não dá realmente para falar da formação do povo brasileiro sem falar da influência religiosa muito obrigado você que ficou em casa acompanha o nosso bate-papo discuta a relação da nossa sociedade de como você está se comportando diante do teu mundo na tua casa no teu grupo no seu trabalho na sua família ao seu redor até o nosso próximo encontro do teu mundo do teu mundo